Quem gosta de rir? Neste domingo Uma salva de palmas pra Parru A palavra queijo começa com que letra, Barru? Barru! O quê? Isso, né? Barru! Vai convidando todo mundo pra assistir a gente, né, Tupi? Domingo, 7 da manhã De onde é que tá saindo essa voz? Essa voz é minha! Só podia ser você, Barru! Barru!